Fala galera aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera aqui fala é o Peck e dessa vez vamos jogar o jogo chamado YOLO Que no caso poderia ser traduzido para You Only Live Once Que no caso em português é Você Só Vive Uma Vez Só vive uma vez galera, o senhor me recomendou pra gente jogar esse jogo e como que funciona o jogo Se você morrer, acabou galera, você não pode jogar nem uma vez Morreu, acabou, acabou, isso que significa Como assim, você morreu, você acabou o jogo, você não pode mais jogar O nome do jogo já diz, tipo assim, se eu morrer galera, não tem como eu iniciar o jogo novamente A não ser que eu limpe todos os dados de navegação do meu PC Caraca, é tipo um jogo É um jogo que você morre de verdade, é tenso Você morreu de verdade, chega doer Vamos escolher o áudio aqui, japonês ou inglês, eu escolhi japonês e a legenda portuguesa Porque japonês é engraçado Eu sou esse cara aí, cortando pepino Que vida é essa? Que vida é essa? Que vida é essa, cortando pepino Essa carta aí Essa carta aí Não tá falando nada ainda não Um nani nani, o que é isso? Caro Gemani, sei que eu estou em sua namorada, tia Anteciosamente Senhor lagarto rosa gigante PS, risada maléfica Não precisa colocar PS pra colocar o risada maléfica Hoje é de tia, ele é do Rio Grande? Eu acho que é, hein? Namorada, tia Lagarto maldito Eu vou safar antes que você consiga dizer o quão incrível é o Intel i7 Realmente o Intel i7 é incrível, hein? O Intel i7 é incrível mesmo, galera É um processador muito bom Mas enfim, nada a ver ali Eu só tenho ouvido, galera Se eu morrer, acabou Acabou You only live once Olha só que gráficos 2015, 2016, ano futuro Vamos ver então, Mike Pelo jeito esse jogo deve ser um jogo difícil de morrer Já que se você morrer, acabou, né? Ah, amigo, será que não, né? Começou aqui, a música é mais legal Vamos lá É tipo como se fosse Mario, Pekin, eu não posso morrer Deu uma vez, vamos pegar aqui as moedinhas Vamos ver o quão longe a gente consegue chegar Ah, não, então mato, mato Na cabeça Aqui não dá Agora entra na porta Olha, não é tão difícil não, hein, Fih? Fih, sou bala Aqui, Pekin, esse aqui é meio que o ganho de lagarto rosa Só que aqui ele tá na estátua de bronze Ah, olha que legal Pekin, por que que é diferente Ai, perdi um coração Ai, meu Deus Bom, galera É, chega, é fácil Olha, já perdi um coração, né? Não, tá, Pekin, perdi um coração Mas eu salvou o gato Tem uns 5 Esse aqui é o que? Ô, mas o gato tem 7 Ai O gato só tem um Tem 7, não Não, não, não tem 7, não Só tem um Ai, caramba Batei Mato Ah, não Perdi dois caras, galera Vamos ver se aqui Colocando aqui no Mario A gente não dá pra se colocar, não Ai Ai, ai Ai Agora Agora Pular nos pichinhos Você é a mulher que tem que salvar Eu acho Acho que é Alô, vocês podem me ver na bolona, por favor Por favor Que que é isso? Não, seu endereço Mas estou no castelo do senhor Nagartha rosa Gigante Sim, é a última fase O quinto mundo Como assim? Sei lá A bolas vai salvar a gente? Não sei E agora? Morri Gamer vai continuar de novo Não, seu endereço Não, seu endereço Deixa a bola Você não pode fazer nada Tá de sacanagem Pô, eu pego o desgraçado que fez isso Pô, pelo menos você morreu mesmo, Mike Você morreu mesmo Tá mostrando o que acontece Depois que você morre Pô, galera Continue depois que eu morro Eu quero saber o que acontece depois do noticiário Voltamos aqui, galera Onde a gente parou Perdi um coração só Vamos tentar aqui continuar a aventura Nesse mundo perdido aqui Eu estou com medo de cair Que é que vai ter uma trap Não é, não Vamos cair Não, não Porque o bichinho azul está andando, né É, filho O bichinho azul andou lá Fala, fala Péola Vou pular ele Eu quero matar ele Matei sem querer Matou Consequência Vamos lá, então Agora vamos lá Agora vamos lá Pula na plataforma Ai, meu Deus Descubra essa plataforma Esse é o pulo Pulo, pulo Ai, que susto Se o jogo não tivesse vindo infinita Infinita, quer dizer Boa O que é isso? Eu acho que o número de pulso você pode dar Nesse lugar, você não vai quebrar Nossa, velho Nossa Nossa, a Indiana Jones Galera, eu já dominei E agora? Boa, agora vamos Arou 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 Agora ficou Agora ficou Que que é isso? Que amiga é essa que ele está querendo salvar Amiga dos sonhos da amiga É a mulher dele Fiz o falsete Que quer me simulhar ela Ai Ai Ai, vou ficar Pera aí Galera Ah não Bolinha verde Não tem ela em mim não Uh, uh, uh Não consegui Galera, vou esperar Porque acalma A inimiga da Não Ai Bateu em mim Bateu em mim Ah Eu acho que Acho que eu morri Galera Eu 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 morri A gente morreu Por que? Não Não Tudo de novo Não Não A ambulância não A ambulância me revive Não, galera Não, galera Eu vou voltar Vou voltar Galera, voltamos aqui Eu tô com o coração Consegui passar aquela parte Pera aqui Eita Você acha que eu vou morrer? Eu vou morrer? Óbvio Você tá com o coração Galera Esse jogo é muito difícil Vocês tem ideia Peraí O que eu tenho que fazer Eu acho que eu tenho que ir pulando Peraí Nas bolinhas Pô, eu acho que não é possível Você perde dano Se a bola te acerta Mas se eu cair em cima dela Eu não perco dano Sério? Eu tenho que pegar o time Acho que sim É uma arriscada demais Você tá com uma vida Se você errar Se a história sofreu errado Você vai morrer Acabou Acabou, galera Acabou, bicho Sabe por quê? Por quê? Eu tô, eu tô Galera, eu tô há uma hora Tentando passar isso aqui Vocês entendem? O que é uma hora Tentando passar a fase do jogo? Essa mulher aí, galera G-mã Tá até com o celular Por que precisa de ajuda? Por que não ligam a polícia? Pelo amor de Deus, cara É complicado, galera É complicado Quando você vive Tem uma vida As coisas mudam Olha aí, ó Olha, o jogo não é um videogame O jogo é um videogame Você só vive uma vez Então a dica é Se você tiver namorado Ela estiver presa Num castelo Onde tem um lagarto rosa gigante Não vai atrás dela É, é uma boa dica É uma boa dica É uma boa dica Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui de YoLivro Se você gostou Bala um like Se inscreva lá E até mais Falou Tchau 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 Tchau